Fala galera, pessoal, olha que interessante esse contraste que a gente vê de um prédio bem antigo em São Paulo e esses outros aqui. Mas o que é bacana comentar? Vocês estão vendo essa praça, ela foi desenhada pelo arquiteto Ramos de Azevedo. E ali vocês tem uma fonte que é um presente italiano dos 100 anos que é em homenagem. Mas olha que bacana, vocês estão vendo esse local aqui? Então, aqui é o Teatro Municipal, ele também foi arquitetado por Ramos de Azevedo. E tem muitos espetáculos aí que a gente super recomenda, vem com a gente!